Eu só quero a minha mochila, só a minha mochila, assim, de boa. Um homem com sua mochila não quer guerra com ninguém, não é mesmo? Ou talvez a gente esteja mais preparado, né, pra uma briga com esses caras. Tá, ali tá... Ai! Tudo quebrado. É o cara com a mochila. Então, você cortou o seu assalto. Precisa de habilidade de sair do mestre da floresta. Isso significa que você é... ...dangereiro. Caramba. Poxa, bagulho. Eu fui desculpa. Eu fui desculpa. Bem, me atrapalha. Me atrapalha. Ou escrape. Eu tenho que ficar pronto. Eu não sei. Fique à professora. Acho que pelo menos os... Eu defendi o nosso. Não conseguiu sair. Não culiou as garotas. O que é isso? Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Você ainda pode estar bem. Não, não. Não conseguiu. Ele levou um golpe do mapa. Não conseguiu. Você pode ainda estar bem. Ele levou um golpe do mapa. Ele está no meio do mapa. E podemos ver no meio do mapa. Então, o que? Devemos, pelo menos, tirar os corpos. Nós seríamos chamados perigos se não fossem. Diga-me uma coisa. Como vocês conseguiram não ver o mestre? Ele pode trabalhar em silêncio. E nós fomos desesperados. Outro intruder foi acertado na caixa. E o Eugene ficou emocionado. Começou a acertar. Oh, oh, oh. Não conseguiu nada. Não conseguiu nada. Então, o que é isso? Você ainda está acertando. Ele está acertando. É mais fácil de acertar. Sim, vamos pegar e ver. Você quer acertar? Bem, se você não vai acertar, então... É verdade que alguns intrudas estão meio que bem. É verdade. Nós somos pioneiros. Nós apenas matamos os bandidos. Os piratas, mas... Eles apenas tornam intruders em cuxões de pin, não esperando a corte da floresta. Eles também roubam, como bandidos também. Nós somos diferentes, mesmo que crescemos juntos. Nós fazemos como o professor nos disse. Mas ele não interpreta seus palavras. Ei! Eles tomaram um deles para o Ken. Ele não pareceu como um bandido. Eles provavelmente vão deixar ele ir depois da floresta. Além disso... A Laisha, que eles pronunciam... Apenas não matem as pessoas no campo. Há mulheres e filhos. Não lhes hurtam, por favor. Você pode ir ao redor, através da caverna. Ou por dois. Não lhes hurtam ninguém, por favor. Carne de cervo... Acho que está na hora da gente trocar a caça por outras atividades. Senão vamos matar todos os cervos e depois reclamar que estamos cansados de só comer isso. Toca! Olha lá. Tem um monte de documento para a gente achar por aqui ainda. Bom, caverna. Imagino que seja perto da montanha, né? Então... Ali, ó. Então para lá que nós iremos. Deixa esse povo aí de boa. O cara nos deu uma informação importante, né? Falando que levou um dos nossos para lá. Que eu nem sei onde que é para lá. Deve ser nesse X. E ele não chamou ajuda, então. Tamo de boa. O que que ia acontecer se ativasse essa armadilha? Ah, tá. Ia cair essa armadilha aqui de cima. A gente ia de F muito assim. Opa, pegamos um... Um Attachment novo. Arco composto. Aumenta o dano. Assim, né? A Lanterna é boa, né? Fica forte. Mas será que eu acho que ele é um ataque? Você não respeita a palavra do professor. O que é que você está fazendo? Você vai deixar o intruder ir. Você vai deixar o outro lado, então todos os nossos inimigos estão aqui. Ninguém vai deixar ele ir. Ele está sendo morto. Ele está sendo morto. E ele está sendo morto. Ha ha. Quando mais intruders vêm e começam a cair em pedaços, isso vai ser uma grande ajuda. Sim, você vai morrer em pedaços de suas plantas e gritando, nós punhamos o guardaço. Ou talvez você vai ter uma vantagem da visão noturna, né? Você vai ter uma vantagem da visão noturna, não é? Eu andei sem querer. Ah, é aqui. É, deve-se ter dentro dessa casa. Outra é lá dentro dessa casa. Talvez seja uma boa eu começar a nãocautear os caras mesmo. E essa é a melhor forma de defesa. O que? Eu não lembro o professor dizendo isso. Ok, conseguimos subir o... Escorrega. Eu não consigo passar por aqui. Eu não consigo passar por aqui. Porque ele veio aqui, como um bandido. Então ele vai ficar em inglês. Os caras estão... Se encarando aqui há dez minutos. Eu não preciso dizer que somos bandidos. Isso é um ato? É uma avaliação. Certo! Eu declaro a sessão fechada. E agora... Como a hospital detecta... Vamos ver o que... É aqui. É nessa casa. O que você acha que Vitya vai estar no quarto? Não tem ideia. Depois daquele silêncio constrangedor. Por que? Eu só acho que não deveríamos ter colocado ele lá. Não foi ele quem disse a mentira. Foi um derrubador. Além disso, Olga o distraiu. Ele foi morto por ser morto, não por ir vazio. Você não pode realmente ser tão estúpido quando você está guardando alguém. Ele teve perdido. Onde estão destruídos? Você vê onde está destruído. Para ver onde está isto. Esse é o que está destruído. Melhor do seu erro de perfeita, cara. Você não está estúpido, cara. Eu não estava estúpido. Ah, por favor! Desculpa! Desculpa, cara! Foi mal! Não deu! Infelizmente um eu tive que nocautear! Eu sinto... Eu só caí na frente dele! Só foi! Olha, se eu chegasse ali, ia ser bom! Quer eu pegar aí a zipline? Eu nunca vou cair a zipline! Vamos! 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 Ah! O que é que eu ainda vou dizer? Claramente o cara teria me visto. Ele olhou pra mim. Com a lanterna ainda. Tá, eu acho que a gente... A gente passa por aqui? Não. A gente vai ter que subir... E passar pros caras aqui em cima. Mano, que missão stealth eu. Não sei como. Nos primeiros jogos lá, eu tentava passar stealth e sempre dava ruim. A gente vai ter que subir... E se você for visto, já era. Então... O cara saiu. Você pode falar! E ele é muito mais mais... ... do que você pode nocautear o cara rápido ou matar rápido. Que não ativa os outros. Ei, eu não me importo. Ninguém quer isso. Você vê que ele vai alivar a mente de todos quando ele fala! Meu Deus! Passamos! Uma derrubada só, né? Não foi nem morte. Tamo bem! Mano, a lanterna é tão forte que você fica meio cego mesmo usando ela. Olha aí! Ai! Fica envenenado? A tela tá toda esquisita. Eu fui picado por uma cobra. Molotov. Ai! Esses bichinhos... Ai! A gente pisa neles e eles morrem. Então é isso que... Que dá esse negócio na tela. O professor! O professor! Ok... Aparentemente esse professor aí não... Não parece ser muito legal não. Caramba, o cara tá olhando pra baixo. Vai embora! Pra que você tá olhando pra baixo, cara? Já morreu! Não, não! Pelo menos de novo. A dada me deu as cauda. Fica no lugar! Bilhete amassado Pessoal, tô na fazenda de baixo com os 30 bandidos Tô conduzindo eles desde a estrada Consigo segurar eles por, no máximo, meia hora Tô perdendo sangue demais Tô mandando o pequeno de volta com esta mensagem Porque, senão, ele não ia embora Boa sorte, rapaziada Sério, sério Assim que pronuncia, não sei Sobe Nossa senhora, que escuridão Eles têm muito a fazer Não tem nada Não tem nada Isso não parece que você tenha feito a nossa porta Minhas pernas estão Continua, precisamos de seguir a outra Depois de jogar Não, 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 não Não, não, não Não, não, não 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 Vamos! Vamos ver. Tem uma galera aqui, velho. Tô com uma escada de fora. Aleluia! Não sei se vai dar muito certo isso aqui não. Tem uma escada ali pra gente descer. Mano, como é que a gente... A gente tem que descer pra lá. Assim, né? Tem uma escada ali. Eu teria que descer essa escada. Mas como é que eu desceria a escada por aqui? Será que eu errei o caminho? Eu acho que eu fui pro caminho errado, velho. Talvez eu estivesse do lado certo e eu fui totalmente errado agora. Ai, meu Deus. Mano, os caras estão outro me procurando ainda, velho. Vocês não me esqueceram mesmo, né? Os caras me viram uma vez. Ali tem todo mundo. O cara vai pagar de mentiroso, certeza, né? Vamos falar, tipo, cadê, mano? Não tem ninguém, não. Você falou que tinha gente. Não tem ninguém. Não consigo apagar. Ok. Chegamos em algum lugar. Tá, agora esses caras aqui, será que eu posso matar? O cara já tá sedento por sangue, já, né? Quer matar todo mundo. Tá rolando uma musiquinha mó calma. É aqui, né? Chegamos. Chegamos. Ai, meu Deus do céu, Berg. É óbvio que não vai ser fácil, né? Molotov nele. Morreu. Morreu? Não. Meu Deus, tá vivo ainda. Bom, se eu não ativei ninguém antes, agora... Ai. Eles sabem que eu tô aqui, né? Por esses tiros tudo. Meu Deus, passa. Ai, 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 ai. 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 Tô vivo, tô vivo, achei que eu tinha morrido. Ai. 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 Meu Deus do céu. Ai. Não morreu ainda. Gastei todas as minhas bolotov. Gastei todas... Minho... Será que eu tenho que matar mesmo esse bicho? Acho que ele vai embora. Tá. A gente não mata ele agora, então. Beleza. Mestre da floresta. Pelo amor, véi. Hum... O que é a sua situação? Desenvolvimento. Pronto. Como vai? Opa. Item chave? Acho que é um item chave isso aqui. Não. A gente precisa achar combustível. Tá. Eu lembro de uma missão que a gente tinha que achar também. Né? Um lugar. Ah, eu acho que eu achei já. Achei sem querer, mano. Era aquele lá mesmo. É sobre isso. Ok, mano. Obviamente, agora os caras sabem que eu tô aqui, né? Espere, Drifter. Então, nós nos encontramos de novo? Mesmo que eu pergunto que você não lembra quem te drogou de fora. Ah, aquela moça, ela que me salvou a gente. Foi você que lutou com o mestre da floresta? Ótimo. Nossos lutadores haviam ficado longe de ele há anos. Desculpa. Desculpa, professora. Os locos estão se arrastando. O seu amigo, Aloysia, já está na floresta. Ele disse que o seu cardinal não vai esperar, então você não tem muito tempo. Desculpa, eu não posso te levar lá. Na sua consulta, o París mudou para atacar o seu trem. Mas eles tinham o direito de até chamar um sem mim presente. Como é o usual, eu preciso ir e tirar isso fora. Mas eu tenho alguns minutos para te dar algumas direções. Você precisa de um barco para entrar na floresta. E nossos piratas mantêm todos os barcos no campo de floresta. Eles não são o tipo de compartilhamento. Mas isso não é motivo de atacar. Ninguém quer desculpa, então eu vou ficar em cima do seu deserto. Pegue a porta para o barco. Goa para o esforço e encontre o doco. É onde eu e Aloysia tomamos o sangue. A professora me desculpa, há alguns que faltam, mas tenha cuidado. Bem, pesquisador, se preocupe. E não me faça desculpa, eu te ajudei, pessoal. Falei, Aloysia, eu disse oi. Eu vou ficar um pouco mais para se sentar para o chá do professor. Decidiu de comer um chá ou fumar, aparentemente. Isso é um bom dia. E eu estou em pensamento aqui. Da onde você tirou isso? Da onde veio esse chá? As pessoas só pararam de comer. Esses não me esqueceram de comer. A professora, Raimundo, nos ensinou como sobreviver na floresta. Se não por ele, nós todos nos perdiamos mortos. Então, as garotas vivessem aqui todos os dias. E os garotos ainda fazem isso de vez em vez. Da onde empresa, Raimundo, e ainda a roda Raimundo. Até lá, é porque ele saiu o professor daquela época. A maioria das pessoas passaram de treino abaixo da rua. E eu consegui, todo mundo entrou a ver com a sua casa. Eu tenho que me lembrar da terra. Se a única coisa não me lembrava, eu posso dar de medo. Você conseguiu de arreter a sua casa? Você conseguiu de borruba? Uma vez que eu subo em Londres, eu vou subir. Morreu protegendo um grupo de crianças contra os lobos. Nossa, mano. Que horror. É aqui mesmo. Aí eu caio, né? Antes de liberar a escada. Não sei o que faria. Só se a gente quiser voltar, né? Explorar lá pra trás. Mas acho que não tem muito por que, não. Carregador médio. Três. Olha, daqui não é bom. Não é ruim, não, hein? Vamos lá. Três flechinhas simultâneas? De munição, né? Quatro? Pera, quatro? É mais três, então. Ô, louco. Opa. Ué, estão achando os upgrades bons pra besta, hein? Agora pegamos uma mira. Espero que essa mira seja melhor. Telescópio é 4x. Melhor do que a divisa noturna. Tá, ela falou... De barco. Será que é ali? Eu tenho que ir no barco ali no... Nossa senhora. Ê, ê. Tô bugando. Na marcação é o barco, então? Mano, estão tocando o sino ainda, velho. Bom, eu que não vou pisar nessa água. Se eu tiver que andar pela água, a gente usa o barco de preferência, né? Lá vai a gente andar pelas essas águas. Tá, aqui são os piratas. A gente pode... Você vai matar a gente? Ah, ele vai. Onde você está? Vá! Ah, eu... Oh, meu Deus. Obrigado. Nossa, pior coisa. Tá, vamos matar esses caras. Essas caras que a gente pode. Esses daqui não são os caras da floresta, né? Esses daqui são os piratas. Os piratas, ninguém falou nada de não matar. Então, tá de boa. Tá, vamos lá. Nossa, por que eu apareci tão longe, né? Não faz sentido o jogo ter me mandado longe pra caramba. Sai, cobra. Mano, o que ferrou foi a cobra lá que me deixou leito. Tô olhando pro lado errado, cara. O cara me procurando pro lado totalmente errado, velho. Me viram. Agora me sabem. Cadê? Caramba. Caramba. Bruxaria, mano, a visão desses caras. Como é que eles me perceberam de tão longe? Tudo bem que eu matei os amigos deles, né? Mas... Ainda assim, como? Agora eu preciso pegar o barco. Beleza. Dá pra ter feito stealth? Dava, mas... Ia demorar muito mais pra eu conseguir fazer daqui sem ser visto por ninguém. Eu prefiro muito mais fazer esse tipo de stealth em que você... Em que não tenha quem te ver, porque não estão mais vivos. Do que você sair sem ser visto por ninguém mesmo assim. Sem matar ninguém também. Muito mais difícil fazer um negócio desse. Olha o corpo sendo levado. Tá, pera. Você tem que descer aqui? Não parece que a gente consiga continuar por barco. Eu acho que a gente vai ter que descer. Vamos descer. Meu Deus, eu quase... Quase desci mesmo. Quase fui por baixo da água. Olha lá, tem o caranguejo ali embaixo. E te kill, mano. Essa flecha é muito forte. Eu tô preferindo usar ele daqui do que usar arma de... O cara morreu sentado. Do que usar arma de... De pressão. Ai, meu Deus, que se é albergue. Eu consigo cair no... Né? No vão. E agora? Como é que a gente sai daqui sem morrer? Sem energia, obviamente. Tá, dar um jeito de chegar à represa. Tenho que dar um jeito de sair do pântano. E não dá pra ler que tá... E chegar... A estrada que leva à represa. Melhor dar uma olhada na serraria abandonada antes. A serraria está sem energia elétrica. Preciso encontrar um gerador e ligar tudo. Tá, é aqui. A gente tá no objetivo mesmo. Aqui é a serraria. Puts, tem gente aqui. Será que é inimigo? Ainda tá sem energia, né? Ainda aqui não tá funcionando. Mano, eu não tenho muito tempo aqui, que senão vai acabar meu ar. Quer dizer... A gente tem 10 minutos, mas, né? Gastar os 10 minutos aqui vai ser meio o osso. Tem uma escada, tem uma escada aqui. Ai, não dá pra subir. Ai, meu Deus. Caramba, véi. Aqui. A gente precisa achar gasolina, né? Obviamente que não vai ser tão fácil assim. Ou foi fácil? Vai embora, vai embora. Por favor, eu tô ficando sem flecha. Agora eu posso voltar lá pra dentro e ativar o... A energia. Nossa, ele tem que dar toda a volta. Eu tô sem item de cura, meu Deus. Boa. Agora a gente sobe. Ufa. Meu Deus, né? Eu achei que a gente era só ativar o negócio ali. Não. Mais difícil ainda. Vai saber se esse cara também... Quanto tempo ele deve estar nesse lugar, né? Você não vai me matar, não, né? Por favor. Precisa dar um chute, meu? Que medo, velho. Tá com dois corpos aqui, por quê? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara tá meio louco, velho. O cara tá meio louco, velho. O cara tá meio louco, velho. É o chá da tarde da dona Marocas. É o chá da tarde da dona Marocas. É o chá da tarde da dona Marocas. O cara tá meio louco, velho. O cara tá meio louco, velho. Ele não pode ter uma palavra em um tempo. Não se preocupa. Vem. Para a nossa reunião. É um bom chá. Você bebeu mesmo, velho. Radiação! Radiação! Radiação, meu p***. Ainda olhe para nós. Nós estamos todos como se saudáveis como podem ser. Obrigado por vir aqui. Vê o quão felizes meus garotos? Nós não temos ninguém a falar com aqui. Eles estão todos felizes. Nós todos esquecemos aqui. Mesmo o Romant esqueceu sobre nós. Mas ele estava aqui conosco quando construímos esse espaço. Todos os garotos lembram isso, não vocês agora? Sim, ele estava aqui. Eu lembro. Nós todos lembram. É certo, garotos. Vocês todos lembram. Mas aquele b***h só esqueceu. E os outros randos também. Eles esqueceu. Nós todos os segredimos aqui. Nós temos nossas vidas aqui. Em primeiro lugar. Eles estavam tão felizes. Eles falaram. Nós vamos matar todos os randos. Os pioneiros são colegas. O professor está errado. Nós estamos melhorando atacar. Não é, garotos? Sim, eles fizeram. Eles gritaram. Eles gritaram. Eles gritaram. Eles gritaram. É. Louder que aqueles bandidos que nós escutamos. Tem você. Os garotos lembram. Os garotos lembram. E os garotos não. Eles mudaram. Eles mudaram. Os garotos. Os garotos. Os garotos. Os garotos. Os garotos. Os garotos dizem que a professora disse que nós precisamos sair. Os garotos não são divertidos. Bem, a combinação das Aquas não é tão divertido como hantar bandidos de postes. Você pode roubar os bandidos quando você matá-los. Mas os mutantes não têm muito de dar. Então quem se importa se eles estão a comer toda a vália, certo? Os garotos patéticos. Isso é quem eles são. O garotos. O garotos. O garotos. É um pouco tarde para começar a ouvir a professora também. Mas, esses garotos não importam quem eles escutam. Sejam a professora, ou as garotas. Se fazer isso, dá-lhes uma excusa de churrar. Então, eles todos deixaram. Os garotos. Não vão fazer desfeita não. Os garotos. Um reservatório. Um reservatório. Túneis. Não tenho ideia de se eles realmente chegaram em algum lugar. Mas eles não eram medo de nenhuma radiação. Isso é para certeza. Bem. A única pessoa que ainda tem bolsas na cidade de Sari é Olga. Ela nos visitou muito aqui. E ela sempre tirou esses garotos em sessões de conselho. Visite-nos, meu garotos. É você quem ela visita. Sim, certo. Eu? Não. Se não pela minha espalha. Olga e eu teriam tornado esta valleta de lado. Mas agora... Quem tem que ir embora? Para o inferno com ela. Uma mulher em um navio é maluco. Além disso, nós ficamos com você. Sim. Eu queria ficar aqui. Eu tive que fazer alguns passos. Estava falando um pouco com os amigos dele. Estava falando um pouco com os amigos dele. Ainda deixei eles distraindo. Enquanto a gente vai olhando a casa dele. Por que não? Você está deixando? Ou então, sai. Você é só um rato como o restos deles. Ainda assim... Bem, o carro está sendo reparado. Eu enviado dois meninos para procurar para a medicina Anna. Katia encontrou seu nome. Se você puder não se divertir. Mas aquele que você quiser pelo inferno é militar. É um lugar bem específico que a gente consegue ouvir. A gente vai ter que seguir o urso, né? A gente vai ter que seguir o urso, né? O que é isso? Nada de bom? Só isso. O que é isso? É um atleta. Ele precisa também. E deixe-nos ter nosso paz e quieto. Sim, paz e quieto. É isso que você quer dizer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para paz e quieto, garoto. Tá, para esse lado não tem muito o que a gente fazer, né? Só pode estar quebrado. Nossa, tem um tanque de guerra ali. Imagina a gente usar um tanque de guerra. Que louco. Passa por baixo mais rápido, né? Olha lá o urso escalando. Ué, você não tinha entrado no túnel, não? Eita, caramba. Mano, essas árvores não caem. Ah não, esses bichos do... Que a gente tem que matar na luz. Queima, queima. Tudo certo. Nah não... Mas o mundo que a gente se meteu, velho! O mundo que é deゲ Empathio-O Apocalipse com Elevê. Hmm, Sudão Marques. você consegue usar noturno também não né é isso 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 que você não pode usar os coisas é voltou voltou e saiu não pode usar seus equipamentos eletrônicos fechado obviamente que não é pela porta o 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 melhor eu fazer aqui é sair correndo mesmo esses bichos não muito chato para ficar matando o 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 Senoso está acumulado lá e um dia vai inundar a caixinha de areia minúscula que foi nosso universo por muitos anos. A represa não vai durar muito tempo, o reservatório costumava ser muito menor, mas eu já estou andando há uma semana e ainda não vi o final. Se você receber essa carta, por favor, avise os outros no vale. Se bem que... pra quê? Até parece que eles têm outro lugar pra ir. Tudo está chegando ao fim, assim como o gás do meu lampião. Não quero que as areias me peguem. Pensando agora, tudo isso parece tanta burrice. Sinto muito, Alex. Mas não parece muito inacabada essa carta aqui. Pra mim, ela está bem completinha. Eu não gosto desse sentimento, Artyom. Há essa bosta que eu vi. Um bairro do tamanho de uma casada. Hum? Há isso? Eu não consigo ver mais o mesmo de uma casa. Essa bosta tem que ver mais dias melhores. né, você passar devagarinho assim, né, com cuidado onde você pisa, porque assim, claro que também, né, é uma boa, mas, mano, sei lá, ele aguenta seu peso às vezes, ah, ah lá, e o cara não sai, né, ele ficou parado, o cara ficou parado na ponte em vez de ter indo embora, passa pulando, eu passaria pulando também, você está ali, o pé dele está preso, ah, o que o que é isso? Nossa, tanto momento para esse uso aparecer, tamanho das garra dele, velho Nossa, hoje, ideia é perigoso, hein, essa molotov, essa molotov dele podia ter acertado a gente, essa nada bom Nossa, a pedra caindo em câmera lenta Ok, estamos de volta Mano, o inferno da terra acontecendo Nossa, a igreja inteira foi embora E lá vamos nós Parte 2 da boss fight contra esse bicho Nossa senhora, engasgada que dá Cadê o outro, mano? O cara me abandonou Ai Ai Cura Trava não Nossa senhora, derrubou todas as casas Oh, muito melhor A gente atirar sem virar Oh Oh Aí eu acho que talvez era isso pra acontecer, né? Oh Ou não Sim Ah, que um enorme Bem, Artyom, ajuda-me aqui. Vamos restaurar a tensão dessa linha. Estamos terminados. Olga! Eu te disse, eles precisavam passar. Você está certeza de que não está vindo? Eu me desculpe, Alyosha. Eu não posso parar e viver assim. Não importa o quanto eu goste de você. Nesse caso, eu te pedi um abraço, minha querida senhora. Ah, para o que é isso? Olga, eu vou voltar! Artyom, vamos lá! Olga! Lembre do que eu te disse! Lembre do que você está fora da porta! Tchau, Olga! Tchau, Olga! Tchau, Olga! Eu só espero que ela os convença. Eles são estourados, como eu... As crianças, eu vejo isso. Mesmo que eles sejam assim, aqueles pioneiros, ah? Eu os vou lidar com bem! Eu vou lidar com essa espada. Eu vou lidar com uma espada. Nós precisamos de um tempo. O tempo é curto. Onde a gente está, ou as drogas que encontramos em seguida não estão de qualquer ajuda agora. E a malucação se já foi progrediu de longe. Venha!